Com a proposta de emenda à Constituição, trabalhamos com a proposta de uma lei federal, depois enfrentamos o Judiciário e agora, Presidente, chegamos a essa Casa Legislativa para ratificar uma decisão do Governo Federal e do Poder Judiciário. É óbvio que é só a base das nossas conquistas. É óbvio que essa vitória de hoje é apenas uma vitória parcial, é apenas uma batalha e está longe de ser a guerra. Mas, na guerra, é preciso saber quando lutar. E nós lutamos, lutamos de forma que as nossas trincheiras ultrapassaram os posicionamentos ideológicos, ultrapassaram os posicionamentos corporativistas. Legenda Adriana Zanotto